DJ Silvano Neto, o DJ que arrebenta no som Máquina Total. Máquina Total. Máquina Total. Será que você me quer? Será que você vai ser a minha mulher, ô preta? Preta, fala pra mim, fala o que você sente por mim, oi, 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 oi. Diga o que será para cundar, cundar e contar, quando seu corpo no meu se encontrar. Bateu legal, bateu forte, acaba o herreira, pintou, virou, varreu minha cabeça. Bateu legal, bateu forte, acaba o herreira, pintou, virou, varreu minha cabeça. É Máquina Total. Vem cá pra mim, moreninha, eu quero, quero te beijar. Teu corpo é muito gostoso, eu quero, quero te amar. Vem cá pra mim, moreninha, eu quero, quero te beijar. Teu corpo é muito gostoso, eu quero, quero te amar. Ai, que moreninha, eu queria, dançando, dançando, sem parar. Ai, que moreninha, eu queria, dançando, dançando, sem parar. Ai, que moreninha, eu queria, dançando, dançando, sem parar. Ai, que moreninha, eu queria, dançando, dançando, sem parar. Você é muito gostosa, gostosa pra se amar Sua dança é provocante, provoca pra me ensinar Você é muito gostosa, gostosa pra se amar Sua dança é provocante, provoca pra me ensinar Ai que moreliolia, dançando, dançando sem parar Vai, vai mesmo, pode ir Já chega o que eu sofri, sem ter o seu amor Me entreguei de corpo e alma Você tirou minha calma, me fazendo sofrer Vai, vai mesmo, pode ir Já chega o que eu sofri, sem ter o seu amor Nem me entreguei de corpo e alma Você tirou minha calma, me fazendo sofrer Vai, 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 vai mesmo, pode ir A vida é um pé de ganha, você ganhou de mim Vai, 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 vai mesmo, pode ir A vida é um pé de ganha, você ganhou de mim A vida é um pé de ganha, você ganhou de mim A vida é um pé de ganha, você ganhou de mim Beijinho na boca, gostoso, doce mel Meu amor, o que será? Garotinha do corpo, um arrebitado Vem que eu vou te ensinar a dançar, merengue Ai, 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 merengue Vitinho gostoso pra balançar Toca, toca, merengue Ai, senhorita, você vai gostar Deixa rolar que vai, deixa rolar que vem Fantasias na cabeça, outro mundo tem Vou mergulhar na flor, sentir o teu sabor Tá ficando, tá gostoso e é nessa que eu vou Beijinho na boca, gostoso, doce mel Meu amor, o que será? Garotinha do corpo, um arrebitado Vem que eu vou te ensinar a dançar, merengue Ai, 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 merengue Vitinho gostoso pra balançar Toca, 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 merengue Ai, senhorita, você vai gostar Deixa rolar que vai, deixa rolar que vem Fantasias na cabeça, todo mundo tem Vou mergulhar na flor, sentir o teu sabor Tá ficando, tá gostoso e é nessa que eu vou Sou máquina total, a verdadeira pressão está aqui Ai, que coisa boa, ai, que coisa louca Você me amando, dizendo mais E na onda do boli, boli, do mexe, mexe A gente vai se amando loucamente cada vez mais, mais Loucura de vida, loucura bandida Loucura perdida, loucura magia Loucura de... Vira a rosa, gira no mundo Vem no meu cavalo, vem galopar Quero ver a rosa desabrochando Você me amando, dizendo eu quero é mais Louca, loucura de vida Loucura bandida, loucura perdida Loucura de... Ai, que coisa boa, ai, que coisa louca Você me amando, dizendo eu quero é mais O calor penetrar, lamba te iluminar A canção nos levar, pro caminho do sol E o sol nos levar, pelas águas do mar Nessas ondas dourar, um pedaço de nós O calor pra sentir, lamba te colorir Tua força sair, na certeza de ser De poder dividir, de poder melhorar Lamba, amor que chegou Um momento de amar Venha pra dançar, dançar Mexa sem parar Deixa o corpo lambar Deixa a hora passar, passar Ei! Venha pra dançar, dançar Deixa sem parar Deixa o corpo lambar Deixa a hora passar O calor penetrar, lamba te iluminar A canção nos levar, pro caminho do sol E o sol nos levar, pelas águas do mar Nessas ondas dourar, um pedaço de nós Ei! Venha pra dançar, dançar Mexa sem parar Deixa o corpo lambar Deixa a hora passar, passar Ei! Venha pra dançar, dançar Mexa sem parar Deixa o corpo lambar Deixa a hora passar DJ Silvano Neto DJ Silvano Neto DJ Silvano Neto Em ritmo acender Não sou ruim da prazer Já sou ruim da prazer Já sou ruim da fé Dançando eu e você Já posso viver Enxergando o sensual Sou ruim especial que eu te mostrar Vou te conquistar Eu quero tudo com você Deixando a nossa emoção no ar E se você quiser me perguntar E se você quiser me ver esse lance comigo E se me perguntar se está tudo bem em ti É Guarilu Isso é Guarilu Tudo é Guarilu Guarilu Vem fazer Vem comigo Em me mexer Em ritmo acender No som que dá prazer Seu corpo subiu e vencer Dançando eu e você Já posso viver Enxergando o sensual Sou ruim especial que eu te mostrar Vou te conquistar Eu quero tudo com você Deixando a nossa emoção no ar E se você quiser me ver esse lance comigo E se me perguntar se está tudo bem em ti É Guarilu Isso é Guarilu Tudo é Guarilu Tudo é Guarilu Sou máquina total A verdadeira pressão está aqui Chorando se foi Quem um dia só me fez chorar Chorando se foi Quem um dia só me fez chorar Chorando estará Chorando estará ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar Chorando estará ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar A recordação vai estar A recordação vai estar com ele aonde for A recordação vai estar pra sempre aonde for Dança, sol e mar Guardarei no olhar O amor faz perder encontrar Lambando estarei Lambando estarei ao lembrar de um amor Por um dia um instante foi DJ 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 A recordação vai estar com ele aonde for A recordação vai estar pra sempre aonde for Chorando estará ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar Canção risco de dor Melodia de amor Um momento que fica no ar É Magna Total! Simplesmente uma loucura! Mulera de mac sentir Mulera cintura de mola Seu jeitinho me faz relaxar Esquecendo essa coisa torcerá Desse jeito não sei que será Felizmente, milera você Na lambada me faz delirar Um jeitinho neguinha me diz Vem juntinho escorregando o dar De tantos desejos aflitos Sua pele lisa meu corpo orçar Dançando lâmpada e Dançando lâmpada lá Oi morena cintura de bola Seu jeitinho me faz relaxar Esquecendo essa coisa parceira Desse jeito não sei o que será Felizmente morena você Na lâmpada me faz delirar Dançando lâmpada e Dançando lâmpada lá Dançando lâmpada e Dançando lâmpada e Dançando lâmpada lá Dançando lâmpada e Dançando lâmpada e Um jeitinho neguinha me diz Vem juntinho escorregando o dar De tantos desejos aflitos Sua pele lisa meu corpo orçar Dançando lâmpada e Dançando lâmpada lá Dançando lâmpada e Dançando lâmpada e Dançando lâmpada e Dançando lâmpada e DJ Silvano Neto Eu gosto de você menina Só você sabe fazer Morena que me faz fina Lua, lua anda azul Morena, moreno Arrefia meu amor Morena, moreno Arrefia meu amor Morena, moreno Arrefia meu amor Amor, 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 amor Eu estou aqui Quando você quer Você sabe muito bem Que é a minha mulher Eu estou aqui Quando você quer Quando você quer Você sabe muito bem Que é a minha mulher Eu gosto de você menina Só você sabe fazer Morena que me faz fina Lua, lua anda azul Morena, moreno Arrefia meu amor Morena, moreno Arrefia meu amor Morena, moreno Arrefia meu amor Amor, 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 amor Eu estou aqui Quando você quer Você sabe muito bem Que é a minha mulher Eu estou aqui Quando você quer Você sabe muito bem Que é a minha mulher DJ Silvano Mato Vamos lamparinar Meu amor Lamparinar Vamos lamparinar Meu amor Lamparinar Lambar, lamparinar É bom atrás da cozinha Lambar, lamparinar É bom atrás da cozinha Passa o ferrolho na porta Depois tranca com a tramela Nossa cama tá quentinha Com a coxa amarela O açaí já tá na cuia A farinha na tigela Passa o ferrolho na porta E depois tranca com a tramela Vamos lamparinar Meu amor Lamparinar Vamos lamparinar Meu amor Lamparinar Lambar, lamparinar É bom atrás da cozinha Lambar, lamparinar É bom atrás da cozinha Coração Para que se apaixonou Por alguém que nunca te amou Alguém que nunca vai te amar Eu vou fazer promessa Para nunca mais amar Alguém que só quis viver sofrer Alguém que só quis viver chorar Poder te abraçar Ou será que vou viver melhor sozinho E se for, faz pra me perdoar Mas o amor Às vezes só compõe a gente Não sei Se com você é diferente O amor Mas às vezes só compõe a gente Não sei Se com você é diferente Se com você pode ser diferente Coração É, aviões 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 Sou máquina total A verdadeira pressão está aqui DJ DJ Três Eu tenho um amigo que é DJ Nosso ritmo ele manda ver É calento é fácil de aprender Solta o som aí DJ Eu tenho um amigo que é DJ Nosso ritmo ele manda ver É carilento, é fácil de aprender Solta o som aí DJ DJ toca, para bailar DJ toca, quero dançar DJ toca, para bailar DJ toca, quero dançar DJ toca, para bailar Ai 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 Muita LP, a cara da saudade Vai, 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 vai DJ toca, para bailar 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 Eu vou brincar no seguro humilde Mesmo sofrendo no Cadez Me lhe parecer a alegria e simpatia Eu vou brincar no seguro humilde Mesmo sofrendo nunca a vez Transparecer a sua alegria e se batir Sem riqueza no seu corpo Sem história e ferido Sem riqueza no seu corpo Sem história e ferido DJ Júnior considerado Coragem, coragem, coragem Para enfrentar Tem que ter muita coragem, coragem Coragem, coragem, mãe Para enfrentar Tem que ter muita coragem, coragem Coragem, coragem Para enfrentar Tem que ter muita coragem, coragem Coragem, coragem, mãe Para enfrentar África negra, África branca África, a mitad, a mitad qualquer África sem ponteiras de religião África negra, África branca África negra, a mitad, a qualquer Dinção diferente, pobreza Reim nem guerra África é de todo mundo Coragem, coragem, coragem para enfrentar Tem que ter muita coragem, coragem, coragem mãe para enfrentar Tem que ter muita coragem, coragem, coragem para enfrentar Tem que ter muita coragem, coragem, coragem mãe para enfrentar Príncipe retrô, só no cagueado dá um show Príncipe retrô, a novinha senta e embeidou No príncipe negro ela senta, 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 senta No príncipe negro ela senta, 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 senta A festa começou, vamos viajar, coitiu seu de Elson Vamos delirar, DJ Rebelde, a quem vai detonar? Legião retrô, pode vir pra cá Prepare gatinha, venha dançar Prepare gatinha, venha bailar No príncipe retrô, só no cagueado dá um show Príncipe retrô, a novinha senta e embeidou DJ Silvano Neto DJ Silvano Neto No príncipe retrô, a novinha senta, 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 senta Il t'est assouplage la bautier Mon jeune femme suisse, il l'encontrait Il criait, oh, jamais, ouais, ça Laissez soleil là pour entrer en est la mazonie Jamais, jamais, ouais, ça Laissez soleil là pour entrer en est la mazonie Jamais, ouais, ça Jamais, ouais, ça Laissez soleil là pour entrer en est la, oh Jamais, ouais, ça Jamais, ouais, ça Laissez soleil là pour entrer en est la, oh DJ Junior Considerado Tocando só no Kakiaki Vamos lá galera, agora sim, só no carro que vai, o cagueado vai ter agora Vamos lá, agora sim, só no carro que vai, o cagueado vai ter agora Vamos lá, agora sim, só no carro que vai ter agora Vamos lá, agora sim, só no carro que vai ter agora Vamos lá, agora sim, só no carro que vai ter agora Vamos lá, agora sim, só no carro que vai ter agora Vamos lá, agora sim, só no carro que vai ter agora Vamos lá, agora sim, só no carro que vai ter agora Vamos lá, agora sim, só no carro que vai ter agora Vamos lá, agora sim, só no carro que vai ter agora Vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá E quando chega a hora, então eu lhe tirei assim Há a escola, há a escola Que eles voam a guardiante por a cola Há a escola, há a escola Que o guardiante por a cola le voilando E tragui para o de alante E tragui para o de atrás E tragui para todos o mundo Não se preocupe com os demas E tragui para todos o mundo Não se preocupe com os demas Porque todos em esta fiesta E vamos aqui a tomar Há a escola, há a escola Que eles voam a guardiante por a cola Há a escola, há a escola Que o guardiante por a cola le voilando E tragui para o de alante 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 A chancha é da casa ou é a Caimão, mamãe, a teque-tome Se inizade até a vida Caimão, mamãe, a teque-tome A smiz de sapete e bese Caimão, mamãe, a teque-tome Caimão, mamãe, a teque-tome E a mexta DJ Silvano Neto DJ Silvano Neto Ah, eu tenho uma compadre carinhosa, carinhosa Eu tenho uma compadre Eu tenho uma compadre carinhosa, carinhosa Eu tenho uma compadre Sempre me pará chamando Pra que tome mi sopita Sempre me pará chamando Pra que tome mi sopita A veces sopita, caracol A veces sopita, que se venda Ay, pero que carinhosa, compadre Mi comadre, vi la pena Ay, pero que carinhosa, compadre Mi comadre, vi la pena Máquina total Máquina total Máquina total É Máquina total Simplesmente uma loucura Máquina total Máquina total Máquina total Máquina total Máquina total Máquina total Arrebenta no som Máquina total